E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu irmão, o nome dele é Gustavo Silva Sobral, Rafaela, Rafaela Silva Sobral, então se vocês gostarem de dar um like e se inscreve aí no canal aqui embaixo. Então agora eu vou ajeitar a câmera aqui pra mostrar os vídeos que eu vou fazer hoje. O vídeo que a gente vai fazer hoje, cadê o vídeo de chiclete? É desses chicletes aqui, tem três chicletes, olha, três, ó, tem chicletes. Então meu irmão vai comer um e eu vou comer dois, porque ele já comeu um aqui, esse aqui, aqui. E eu vou comer esses dois aqui, ele vai comer, eu vou comer esses dois, vou deixar aqui de lado. E ele vai comer esse, vou deixar aqui. Agora vamos começar, Gu. Gugão, tá. Então vamos, pode jogar esse tablet, gente, ele é muito viciado. Olha, ele jogando. Tá de costa ainda. Vai, gente, vamos lá. Vamos lá, Gu. Tá, vai. Vai, Gu, você tem que ir lá abrir os... Aquele treito lá. Vou desligar aqui, tá? Não diga. Ele já abriu. E ó, já abriu. Tá tendo um momento. E é assim, calma. E é assim o jeito que ele vem. É clarinho, bem clarinho. Então agora ele vai comer esse aqui. Eu vou comer outro. Come. É ardido? Não. Não? Deixa eu arrumar aqui a câmera pra eles ficarem vendo. Afasta um pouco pra não cair. Agora eu vou abrir esse aqui, tá bom, Gu? Pode abrir o meu. Pessoal. Pessoal. Eita, câmera. Não pode ficar puxando senão ela faz isso. Olha, pessoal. Como é? Isso também é igualzinho. Agora eu vou comer. Eu vejo. Esse é meu. Meu beijo. É, você vai gritar pra mim? Você comeu os seus dois e eu não come nenhum? Eu comei logo. Eu tô de meia pessoal. Bem rasgado, gente. Deixa eu ver. Nossa, eu vou não abrir aqui. Vai demorar muito. Eu acho que eu tô abrindo até amanhã, né, Gugão? Eu vou comer agora. Eu vou comer agora. Eu vou tomar água. Agora a gente chica. Eu tolei, mas eu pus pimenta dentro. Que nojo, Gustavo. Aquela pimentadina. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Beijos de pimenta.